Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje no mapa Sul-Paraná, no Game Eurotruck Simulator 2, bordo aí da Mercedes Abraba. Estamos aqui pela cidade de Colombo, no Paraná, mapinha Sul-Paraná, mapa top demais aí, que eu baixei agora a versão atualizada para 1.48, horário local aqui no game 10 horas e 17 minutos, sabadão. Estamos aqui na fazenda na cidade de Colombo, carregada aí de chapas, a gente vai estar levando essa carga aqui para uma outra fazenda, aqui em Almirante Tamandaré. Eu já vou colocar aqui a câmera externa para vocês darem uma olhada na Mercedes e na carga. Está aí as chapinhas de aço, chapa grossa, pesada, 29 toneladas. Decidinha aqui bruta. O motor está com um barilhão estranho, talasqueira. Estamos aí com o nosso Garfield hoje a bordo. Nosso gatinho aí pegou mais um dia de folga. Estou devendo para vocês fazerem a enquete aí e definir o nome. Tem Garfield aí que o pessoal colocou. Tem o Soneca, Sonequita. Mas é muito top aquele mod do gatinho, né galera? Esse mod do gatinho tem na Steam, tá? E ele tem, não tem só aquele, vamos dizer assim, aquela cor, aquela raça, né? Tem acho que uns seis ou sete tipos lá. Tem branquinho, tem malhado, tem os siameses. Depois aquele lá que tem mais uma cara de vira-lata, né? Daqueles gatinhos de rua, né? Mas que a gente conhece aqui pelo Brasil. Olha só o amarelinho. Tem bastante branquinho também, né? Mas hoje ele está ausente, está descansando. Ele ia curtir aqui sair aqui dessa fazenda, hein? Já se acabar aqui. Cachorro e gato gostam de espaço, né galera? Nem animalzinho gosta de ficar preso, né? Eles gostam de espaço. E nada melhor do que uma fazenda, né? Para eles se esbaldarem. Olha aí, o amigo aí já parou o tratorzão para nós passar. Tem ninguém aí, ó. Ele largou o trator aí e foi embora. Vamos ver onde é que a gente vai... A gente vai ter que pegar essa estrada aqui, ó. Um pedaço dessa estrada. Mas vai ter que fazer o retorno lá embaixo ainda. Tá um tempo meio fechado aqui, né? E... Por falar em sul, galera. A gente está aqui no Sul Paraná. E vocês devem ter acompanhado aí... O desastre, né? As enchentes... Que teve aí na região sul. Santa Catarina aí, né? Mandar uma força para o pessoal de lá. Espero que eles consigam aí... Passar por essa e superar... Essa dificuldade aí, né, galera? Que são coisas que a gente não consegue contornar, né, galera? Quando a natureza vem... Como foi esse ciclone aí no sul... Por mais que as pessoas... Estejam preparadas... É algo que você não tem controle, né? Nossa, o ônibus, cara. O ultrapassou a gente com tudo aqui. Nordeste. Está fazendo aqui no... A empresa do Nordeste aqui. O cara veio aqui para o Sul. Olha lá. Busão bonito, busão, hein? Então, fica aí meu abraço aí... Uma força aí para o pessoal. Eu não disponibilizei nenhum link de ajuda... Porque eu não... Eu não sei, né? Tenho medo de divulgar também links falsos, né, galera? Que, infelizmente... Tem muita gente de má coração aí... Que se aproveita aí desse momento aí... Para se dar bem. Então, sugiro assim que vocês... Doem, sim. Tentem ajudar, mas... Verifiquem para quem que vocês estão doando, galera. Tentem doar aí para... Órgãos conhecidos aí de ajuda... Ou diretamente para algum parente, né? Se você tem algum parente lá no sul, né? E conseguir fazer alguma vaquinha por aqui... Para ajudar a galera. Nada melhor do que fazer uma doação direta... Para uma família lá que está precisando, né, galera? Bom, vamos seguindo viagem. Agora 10 horas e 22 minutos. A gente está pesado. Não consegue desenvolver uma velocidade tão grande, né? Mas espero que vocês curtam aí mais essa viagem aí no canal Andrade Games. Quem é novo no canal e está vendo o vídeo pela primeira vez... Seja bem-vindo, tá? Fique à vontade aí para tirar dúvidas... Fazer perguntas... Uma paradinha aqui de beira de estrada, que top. Faz tempo que eu não gravo um vídeo com uma Mercedes, né, galera? Trago mais Scania, eu acho que o segundo vídeo... Chegamos aqui em centro, perímetro urbano de Colombo, hein? Eita, segura, segura! Ai, não, 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 não. Eita, lasqueira. Vire à esquerda. Já sei até por que que não freou. Não é só pelo fato de ele estar... Olha que legal esse trechinho aqui da cidade. Eu não tive passado aqui ainda, não. Ele está com dificuldade de frear porque eu alterei a configuração do frio. Eu estava... Antes de gravar esse vídeo, eu estava fazendo umas corridinhas online. Olha que top esse trecho aqui. Antes de falar, deixa eu apreciar esse trecho aqui, né? Olha esse muro grafitado, que bonito. O pessoal já parou aqui. O que que houve? Parece que isso é um terminal rodoviário aqui, de Colombo. Deixa eu ver se é isso. É, tem uma entrada, tem umas plataformas ali. Deve ser algum terminal rodoviário ali. Uma estação. Nossa, tem um... Uma descidinha bruta ali. Então, meu freio, eu deixo ele aqui, como ele é célula de carga. Célula de carga é o quê? É por... O sensor de freio não é por deslocamento. É por pressão, né? Força. Quando eu jogo de corrida, eu deixo aí 80 quilos. Né? Fala. Fazer mais força pra frear. E aí, quando eu jogo aqui um aerotruck, que é mais light, eu deixo metade da força. Eu deixo 40, né? Daí, tem uma dificuldade maior. Esqueci aqui de configurar o freio do bruto. Mas dá pra frear. Vambora. É só lembrar que tem que meter mais força aqui no freio. Nossa, que luz e clarão lá. Parece um túnel, né, meu? Não sei se o túnel se formou pelas árvores, né? Com o clarão. Parece aquele clarão de luz no fim do túnel. Deixa eu mostrar aqui o trecho pra vocês. Olha que bonito aqui. Que local bonito, né? Bem arborizado o lugar aqui, ó. Show, show, show de bola, hein? Pra quem gosta de paisagem, né? Prato cheio. Mais uma fazenda aqui, ó. À esquerda, entradinha. Olha o Andrade comendo faixa aí, Andrade. Ainda bem que não vem carro ali, ó. Vem uma combosa. Olha que combi da hora, verdinha. Vixi, agora pegamos um trechinho aqui meio subida. Aí vai pesar agora pra Mercedes aí. Ó, pra montar o volante. Começou a tremer, bicho. Tem um pãozinho aqui, ó. Tá dando uma fome, hein? Dez e meia da manhã, ó. Tem um pãozinho, tem um salaminho ali, ó. Uma geleia. E hoje a gente tem até uma GoPro aqui no painel, ó. Filmando a estrada aí na frente, ó. A GoProzinha aqui no painel fixo. O GPS aqui, o pessoal pergunta bastante onde é que eu pego, né? É o interior Addons Wally. Wally com W-O-L-Y. Você procura no Google, W-Mod ETS2 Interior Wally. Você vai achar o link dele. Opa. Você vai achar o link dele lá na... Comunidade da SCS, no fórum. Ele, acho que ele não tem na Steam. Não sei se também... Não cheguei a achar em nenhum site. Só achei ele lá no fórum. Se você põe no Google e pesquisa... Você vai achar ele lá no fórum. Facinho. Apesar da subida que está forte aqui... A Mercedes está dando conta, hein? Está ganhando velocidade na subida aqui. Mas o pessoal não espera não, ó. Está ultrapassando aí, ó. Local proibido. Não pode ultrapassar, mas a galera ultrapassa. Faixa dupla contínua, ó. O pessoal está nem aí. Está indo embora. Pensando em fazer algumas mudanças aqui. Levantar um pouquinho mais o câmbio aqui. Para ficar mais visível também nas gameplay. Vamos ver se eu faço mais umas modificações no setup, né? O câmbio ele fica bem aqui embaixo, ó. Ele quase nunca aparece no vídeo. Está vendo? Só se eu abaixar muito... O ângulo da cabeça. Queria deixar ele mais ou menos nessa altura aqui, ó. Da minha mão, ó. Para ficar bacana. Vamos ver depois aí se eu faço uma... Modificação aí na estrutura aqui do setup. Lembrando aí para a galera que quer ver o setup. Tem vídeo no canal. Geralmente eu deixo na descrição o link também. Tem um vídeo completo do setup. E tem um vídeo da estrutura do cockpit, né? Mais detalhado também. Das pós-medidas. Sempre eu coloco aí no título aí o cockpit realista. Se você quiser montar o seu, é só dar uma olhada aí no vídeo. Do cockpit realista do Andrade Games. Beleza? Mantenha-se à direita. Será que a gente já está chegando, Matilde? Você vai pedir para sair da estradinha aqui? Direita. Não, ó. O GPS mudou para seguir reto. Se eu pegar a direita ali, eu vou pegar uma saída ali. Aí não, né, Matilde? Nossa, está meio... Meio opaco o lugar aqui, né? Parece que está com neblina, né? Neblina esse horário. 10h30 da manhã. É, apesar que trecho de serra, né, galera? Quando a gente vem de praia, não tem horário para ter neblina, né? Companheiro aí da Jamef. Amigo motorista aí, a Jamef ficou bem das urgentes. E está ali apontando que vai virar... Não tem a faixa da direita. É, vai virar a faixa única, né? Para quem vai e para quem volta. Saímos lá de Columbo, né? Saímos lá de Columbo, né? Mais ou menos 10h da manhã. Destino aí, almirante da Mandarã. Já tem aí, aqui no mapa, no game, meia hora de viagem. Agora são 10h32min. O tanque está cheio, está quase completo ali até a boca de diesel. Tranquilinho. Fazer uma segurada na velocidade. Aí, se a gente está passando por algum trecho urbano... Olha lá, reduziu para 60 aqui, ó. A gente já vai pegar a saída aí na frente, ó. Na rotatória, pegue a terceira saída. Falei, Matilde. Já estou mais esperto que você, hein, Matilde. Ó, mais um trechinho de terra, hein? Saia agora. Mais um trechinho de terra aí, bruto. Ó, tem limite de velocidade aqui, ó. 60km. Estradinha de terra aqui. Quero ver o cara andar muito acima disso, né? Meu, chacoalha tudo. Não precisava nem colocar ali o limite de velocidade. Estou andando a 40km aqui, ó. Agora é só tomar cuidado para a gente não ficar... Não ficar parado na subida aqui, né? Porque está com 29 toneladas. Está pesada aqui a Mercedes, hein? Olha aí a plaquinha aí, o ponte. Deixa eu ver o nome aqui. O ponte, segura. Qual que é o nome aqui? Do córrego? Não tenho nome. Não, é um acogô. Sobre o córrego, acogô. O nome do córrego. Extensão de 22 metros aí. Será que dá bom passar aqui, tranquilo? Será que passa tranquilo aqui? Vamos ver. Deixa eu pôr a câmera externa para a gente ver. Acho que passa, né? Essa ponte aqui é uma das melhores, na verdade, aí que eu já vi. Assim, pelo menos de... Cara de que está firme, né? Ó, está bem feitinha a ponte. Eu já passei por umas aí que parecia que estava desmanchando sozinha. Essa daí está... Parece até que é nova essa ponte aí, hein? Acogo. Aqui no próximo de Almirante da Mandaré. Vamos embora. Tem um estrechinho aqui de estrada de terra agora, até a fazenda. Nossa, que descida, hein? O problema é que depois de uma descida dessa, sempre vem uma subida pesada. Está lá do outro lado, né? Vamos ver. Tem mais uma ponte aí, ó. Essa placa aqui é o que? Ponte? Ponte aí, ó. Ah, essa aqui é firme, ó. Vamos embora. Vou passar de boa. Bora, Mercedes. Não para não, Mercedes. Vamos embora. Bora, 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 Mercedes. É, Mercedes foi valente, hein? Caramba. Fiquei com medo ali. Juro que eu fui com medo ali de... Engolei caroço ali na subida. Mais um trechinho embaçado aqui, né? Bora, bora, bora. Para não. Se parar... Vai ter que voltar para trás. Caramba, que estradinha de terra aqui é complicada também, hein? Se não vir com o caminhãozinho certo aqui, você não completa o trecho, não. Corrego Atapi. Ponte sobre o córrego Atapi. Vou ligar aqui à direita. Ainda bem que não vem nem o caminhão no sentido contrário, né? Porque aqui o aperto... Tá grande. Dá para passar dois, mas essa é uma dificuldade. Vai ter que subir aqui, quase lamberam os morão a cerca, né? Aí não está virando o painel da Mercedes ali. Dá uma ajeitadinha no painel dela. Deixa eu dar enquadrado agora. Mais um. Córrego Iratim. Tem bastante córrego aqui, hein? Nessa estradinha, hein? Caramba. Mais um aí, ó. Nunca tinha andado nesse trecho aqui do mapa sul-paraná aqui. Caramba, que trechão, né? De estrada de terra, meu. Ó, bacana. Mais um córrego aqui. Córrego Pimpão. Córrego Pimpão aqui, ó. Vamos embora. Estamos vendo aqui um galpão. Será que é aqui que a gente entrega? Acho que ainda não. Nova Agri. A gente vai passar por ela aqui direto. Mais para frente ainda. Caramba, aqui está chacoalhando bastante, hein? Dá uma reduzida aqui. Senão o caminhão vai chegar lá com as portas todas soltas, né? Tanto chacoalhar. Caraca. Olha essa descida. Ah, já vou meter marcha aqui para a subida do outro lado. Vamos embora. Caramba, até escorregou ali a frente do caminhão. Deu até uma escorregada. Ver quantos KM está faltando ainda. 5 KM estamos chegando. Olha o barulho da estrada, cara. Da ireia, as pedras batendo embaixo do caminhão. Mais uma descidona. Ixi, uma linha ruim é sair dessa fazenda aí. Se não tem uns trechos de subida braba na volta, hein? Se eu sair carregado pesadão dessa fazenda aqui, a gente vai fazer a entrega. Só tem esse caminho aqui para voltar. Para ir está bonito. Está descida, né? Está tranquilo. Imagine para voltar isso aqui. Olha, quando pisca aqui o painel vermelho. Nossa, é o perigo. Tem curva. Quando pisca ali o vermelho daquele jeito o painel ali que piscou agora, é porque o giro bateu no limite lá. O giro do motor. Olha essa subida, cara. Não estou conseguindo nem frear direito. Imagine para subir. Rapaz. Não estou nem escutando o barulho do motor. Ah, eu só estou segurando o freio. Chegou lá o freio do motor aqui. Desliguei até o liso do caminhão aqui. Vamos no freio do motor. Vamos lá. Agora que eu consegui acessar aqui o freio do motor no comando, já está acabando aqui a descida pesada. Vai não, tem mais. Eita, lasqueira. Eita, segura. Botando 3KM. É que o KM aqui no mapa Sul-Paraná, ele é bem próximo do real, né? Olha essa descida. Ele está maluco. Tem que pôr o freio do motor aqui no lugar mais acessível, viu? Porque ficou atrás do volante, cheguei o botão. E é isso. Só na banguela. Olha. Se você vacilar, desce o morro aí. Você está maluco. Olha a altura que a gente está, cara. Olha. Aqui a gente vai para acelerar um pouquinho. Aqui a gente vai para acelerar um pouquinho. Caramba, parece uma viagem de rali hoje, né? Só curva fechada, descida, poeira para todo lado. Olha só. Vocês têm a noção que ele está devagar, não. Está rápido, brabo. Olha aí. A gente está chegando na fazenda, galera. Estamos chegando. Mais uma pontezinha ali. Será que é por aqui a entrada? Mais um córrego. Acho mais um córrego, né? E qual que é esse aqui? Rio das Cinzas. Ponte sobre o Rio das Cinzas. Caraca, mais uma ponte. Passa uma da manha aqui. Eita lasqueira. Mas até irritou a garganta aqui. Tanta poeira que tem no trecho aqui. Tem até um meme, né? Para a galera falar. Eu vou morar no meio do mato, né? Porque o ar é puro, né? Aí eu mostro o cara lá. Com a cara cheia de pó, né? Ar puro. Ah, mas não deixa de ser puro, né, galera? Poeira é normal. Olha aí. Chegamos, hein? Chegamos na fazenda. Agora vamos ver onde a gente vai descarregar. Nossa, a gente vai descarregar ali a chapa bem de frente ali. Quando a gente descarrega. E carrega os bois. Não faz muito sentido, né? Mas está marcado ali. Vamos pular. Dá uma volta por aqui, ó. A gente vai pôr de ré ali, ó. Uma vez eu perguntei no vídeo o que seria aquilo ali. O pessoal colocou, né? Para carregar e descarregar os bois, né? Olha lá. Ficou um corredorzinho, né? Muito top, ó. E a nossa vaga é ali. Vamos manobrar o bruto. Vamos ver o que é mais forte. Mais uma alinhadinha. Na verdade, é primeiro, hein? Vamos ver. Não. Já fiz as minhas barbeiradas, já. Passei do ponto ali. Agora vai. Um campo aberto desse, né? Parece que quanto mais fácil é a vaga, mais torto a gente para, né? Está impressionante. Agora vai dar bom. Vai ter calma, paciência e capricho na manobra, né, galera? Essa vaguinha aqui era para descarregar aquelas boiadeiras, né, ó. Está vendo, ó? Ficou certinho aqui, ó. Onde sobe os bois, ó. Está vendo? Aqui seria para deixar aqueles reboques boiadeiros lá, carga viva, né? Mas está beleza. Pelo menos aqui, apesar de o lugar ser um lugar meio exótico para descarregar chapas de aço, né? Vai estar na marca, né? O game pediu, o Andrade foi lá e o colocou. Beleza, galera? Não esqueçam aí de deixar o like, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Obrigado aí por chegar até o final dessa viagem comigo aí. E tamo junto. E como eu falei, um bom feriado, um bom fim de semana para vocês aí. Espero que vocês passem aí um final de semana gostoso com a família. Tamo junto e bora descarregar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.